Explode Coração Explode Coração Explode Coração Cheio de amor Por alguém que eu amava Me disse que voltava E até hoje não voltou Explode Coração Explode Coração Por quem eu tanto amo Explode Coração Explode Coração Por viver neste abandono Explode Coração Explode Coração Cheio de amor Por alguém que eu amava Me disse que voltava E até hoje não voltou Teu drama é muito triste Igual sei que não existe Dói em qualquer coração Quem ouvir a minha história Tenho certeza que chora Com a dor desta paixão Quem eu amava tanto Me deixou banhado em pranto Na mais triste solidão Explode Coração Igual um cão sem dono No louco abandono Explode Coração Explode Coração Explode Coração Por quem eu tanto amo Explode Coração Explode Coração Explode Coração Explode Coração Explode Coração Explode Coração Cheio de amor Por alguém que eu amava Me disse que voltava E até hoje não voltou Explode Coração Explode Coração Explode Coração Por quem eu tanto amo Explode coração, explode coração Por viver neste abandono Explode coração, explode coração Gênio de que amor Por alguém que eu amava Me disse que faltava E até hoje não voltou